Oi, virtuosas! Tudo bom com vocês? Meninas, eu vou começar um vídeo aqui hoje. Já tô aqui, tá friozinho lá fora. Hoje é domingo e eu estou indo pra igreja. Agora é 5 horas da tarde e eu vou fazer uma escova no cabelo, dar uma ajeitadinha nele e passar só uma maquiagem bem rapidinha. E eu queria que vocês fizessem aqui até o final do vídeo, porque hoje eu quero conversar com vocês, que é algo que acontece, eu acredito assim, que acontece. Às vezes o desânimo chega assim, não sei quantas vezes na nossa vida, né? E eu tô numa semana bem desanimada. Eu não tô reclamando, viu, gente? Mas é só assim, desabafando. E eis-me aqui, tô aqui, me levantei, vou me arrumar, vou pra igreja, né? Hoje é dia de... Tô na escala de trabalho, vou trabalhar. Mas eu estou com algum problema dentro de mim, assim, que quando eu tô saindo pra trabalhar, os compromissos que eu tenho no dia é trabalho, casa e igreja. Sabe? Que eu tenho que sair de casa toda hora. Ai, tem que ir pra isso, tem que ir pra aquilo. Tá me dando uma frição dentro de mim, sabe? Um taque cardíaco. Aí, o que fazer, né? Faz exames. Algumas pessoas acho que vai falar assim, vai pro médico, né? Vai pro... Pro hospital fazer exame, pra ver se você não tá com pressão alta. Aliás, gente, quando eu chegar, acho que vão me dar pressão. Se você tá com algum problema cardíaco, ou se é apenas ansiedade. Vou colocar aqui, ó, conversar rapidinho. Ai, eu tô nada. Mas eu sabe aquela... Eu tô com vontade, assim, sabe? Aquele momento que você fala assim, nossa, eu preciso de um tempo pra mim. E como parar, né? O segredo... A pergunta é, né? Como parar quando não se pode parar? Eu acho que esse vai ser o título do vídeo. Como parar quando não se pode parar? Porque não tem como, gente. Precisamos trabalhar, precisamos, né? Nos levantar. Como parar? Gente, eu vou fazer uma escovinha aqui. Daqui a pouco eu volto pra conversar mais um pouquinho com você. Pronto, meninas, ó. Fiz uma escovinha, já dá uma melhorada no cabelo, né? Olha. Deixa eu falar pra vocês. Tem uma inscrita no canal que perguntou a cor da minha base. E ela falou assim, qual é a cor da sua base líquida? Gente, me deu um calor. Fazer uma escova aqui, deu calor. Eu vou tirar essa briga. Bolsa, que quente. Pronto. Ó, essa daqui, da L'Oreal, eu não sei qual que ela perguntou, mas essa, a tonalidade, ela é mais... Ela é dessa cor mesmo, viu, gente? Mas ela meio que se adapta na pele. Ela se adapta na pele. Eu acho que é isso que fala. Sabe? Fica meio que na tonalidade aí. Mas se bem que eu acho que ela fica um pouco escurinha pra mim. Essa base aqui, ela é boa. Mas, porém, ela transpassa bastante. Sabe? Eu uso ela no meu trabalho e eu coloco máscara. Vixe, passa assim, dez minutinhos e minha máscara já tá toda marrom. Né? E começa assim, meio que colar também. Mas eu passo de vez em quando, sabe? Pra trabalhar. Não passo sempre, não. E essa daqui, a cor é 50, ó. Tá bom? Mas ela fica muito bonita na pele. Pra sair... Tipo, hoje é um dia bom pra usar. Mas eu não tô muito na vibe de passar maquiagem não, viu, gente? Hoje eu vou passar só um batãozinho mesmo. Só pra botar uma coisinha aqui no beijo. E isso, ó. Não tô muito... Sabe quando você não tá no clima, assim? Falar, ai, vamos maquiar, vou passar... Não. Hoje eu tô meio... Olha, gente. Só isso mesmo, hein? Hoje tá ótimo. Vou com aquela brusa amarela ali, que ela é bem quentinha. E... Vou ver se eu consigo gravar um pouquinho lá na igreja. Vamos ver se consegue, né? Não sei como é que vai tá lá. Mas... Se eu não conseguir, gente, fica aqui no vídeo. Que eu vou falar pra vocês. E... Hoje mesmo, quando eu acordei, eu orei, né? Já é costume eu acordar e orar. Ou eu oro de madrugada, ou eu oro de manhã. E já saiu uma palavra. Pra mim, né? Deus já sabia como eu iria estar hoje, como eu estava onde, e como eu vou estar durante a semana. Então, o Senhor já revela pra nós, né? E... Mesmo desanimada, ou alguma coisa tá, sabe, incomodando dentro de você, né? Confie no Senhor. E... Muitas vezes, pode acontecer algo novo, que muitas vezes vai deixar você um pouquinho mais... Pra cima, né? Vamos confiar em Deus, porque... Ele é o autor consumidor de nossas vidas. Ele provém tudo, né, gente? Ele provém... O nosso amanhã. Ele provém as melhores coisas pra nós. E não nós, né? Então, eu... Teve dias de eu estar muito, assim, na vibe, muita programação. Mas essa semana, nada me vem na mente. Então, eu preciso fazer algumas coisas, sabe? E eu preciso me animar. Porque... É... Eu já passei momentos ruins. E eu superei, eu passei. Então, eu sei que o amanhã vai ser diferente, né? Eu confio no Senhor, né? E todas as coisas cooperam pro bem. Daquele que ama a Jesus. Todas as coisas cooperam ao bem. Daquele que ama a Deus e vive conforme o seu propósito. Então, eu vou me fortalecer aqui, né? E vou lá. Vou lá servir com alegria. Mesmo... Tendo desanimada, assim. Querendo ficar lá deitada ali na caminha. Né? Só no meu pensamentinho, né? Esvaziar na mente. Não vou lá servir. Né? Porque ali, na hora que eu estiver servindo. Né? Porque eu sou serva de Deus. Algo vai me preencher. Né? Algo vai tomar conta dessa... Desse vazio que tá querendo dominar. A decisão é... É minha, né? De deixar dominar esse vazio. Ou... Preencher. Preencher, né? Esse vazio. Mas vai dar tudo certo. Meu marido tá me chamando. Que é a hora da gente ir. E o que é a hora da gente ir. Amém. 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 Pronto, passei só um batonzinho, só, não vou passar rímel não, porque eu vou suar agora, nem tô afim de passar hoje também, tem dia que eu gosto de passar, mas hoje eu não tô afim não. Então, ontem a gente tava falando, né, ontem eu fui pro culto, é, foi uma bênção, eu fui bem desanimada, como eu comecei a gravar pra vocês ontem. Mas, ao decorrer do culto, eu me animei muito com pessoas abençoadas que Deus coloca ao nosso redor. Menina, sentei aqui um pouquinho, tava aqui brincando com o Máximo, o Máximo tá aqui, mas eu posicionei o celular aqui pra falar com vocês. Então, é, ontem eu tava falando sobre o que fazer, o que fazer, ó, deixa mais menina te ver, ó, fugindo, ó. Gente, vê se pode, tá com um ano e, abril, maio, junho, junho, tá com um ano e três meses, meninas. Ai, Jesus, como passa rápido. Ele chegou aqui em casa com dois meses e hoje tá com um aninho. É nossa paixão, gente, é um bebê. A gente viajou, levou ele pra praia, da última vez que a gente foi, meu Deus do céu. É igual criança mesmo, viu? Mas aí, agora, a próxima viagem, ele não vai não, ele vai ficar em casa. Mas é muito fofo, né? Foi. Já, oi, mais menina. Oi, tudo bom, meninas? Fica aqui quietinho, tá? Vai lá pegar a bolinha. Vou pegar. Vou pegar a bolinha. Então, o que eu tava falando pra vocês é... Nossa, que semana... Às vezes você fala, ah, vim e... Não é reclamar. Eu acho que, assim... Ser forte todos os dias, 365 dias no ano, Cara, é uma meta bem difícil, viu? Principalmente porque todos os dias acontecem coisas novas na nossa vida. Todo dia a gente envelhece. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Todo dia a gente pode falhar ao falar com alguma pessoa. Ou pode acertar. Então, isso vai motivando e desmotivando, né? E como eu gravei no meu último testemunho, né? Eu gravei um testemunho. E esse tempo eu tava tão resplandecente que eu... Assim, eu achei que eu nunca mais iria... Passar um dia mais, assim, pra baixo. E chegou o tempo de eu passar um dia pra baixo. Por quê? Começou uma mudança de rotina na minha mente. Ainda na minha mente. Na prática ainda não começou. Então, já começou a dar um... Sabe, assim... A mente ia ficar... Me deu muita ansiedade e isso me derruba. E aí, eu queria parar de trabalhar. Queria parar de ir pra igreja já, de novo. Sério. Tô confessando aqui pra vocês. Mas isso daqui... Eu vou ler um capítulo da Bíblia. Já tô aqui com a minha Biblinha aqui, ó. É que a posição não dá pra vocês ver. Mas isso eu sei que tá acontecendo comigo. E eu falei pra vocês ontem, né, meninas? Como parar quando não se pode parar? Como parar quando não se pode parar? Não tem um segredo pra parar. Não tem. É tirar aquele tempo que você tem, aquelas horas e... Dar uma... Né? Ficar no seu eu ali pensando e depois voltar. Não tem. Não tem. Não tem uma resposta... Assim, fala assim... Como parar? Como parar? Eu acredito assim... A gente só consegue parar quando Deus fala assim, ó. Agora você vai parar. Porque Ele vai sustentar. Você entendeu? Ele vai sustentar. Ele vai prover. Ele vai colocar na frente as coisas. E as coisas no controle. Mas quando é da sua carne... Não para não, viu? Não para porque... Isso é mentira do inimigo na sua vida. Ele vai te colocar pra baixo nesse momento de parar. Deixa eu ler um capítulo aqui que fala muito, muito, muito. Tá em Gálatas. Ó. Menina, aqui ao redor de casa tem um... Os pombos, lixês, acorda de manhã. É muito lindo esse livro. Nossa, quando eu encontrei esse versículo aqui da Bíblia... Vou mostrar isso pra vocês, ó. Eu encontrei lá no meu trabalho. Porque muitas vezes eu levo minha Bíblia lá pro trabalho e leio. Você já percebeu que às vezes você fala assim... Ah, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô brava? Por que eu tô assim? Nossa, nem... Nossa, nem eu tô me aguentando. Alguém já fez isso assim? Você fez? Comenta aí pra mim, meninas. Assim, eu não tô me aguentando hoje. Nem eu tô me aguentando hoje. Tipo, se eu não tô me aguentando. Né? Ao longo da minha vida, assim... Teve alguns momentos que eu falo... Nem eu tô me aguentando hoje. Se eu pudesse me enfiar num buraco, assim... Ninguém me vê. Nossa, maravilha. Então, assim, ó. Então, assim, ó. Fala assim, ó. Fala assim, Galatas, capítulo 5, versículo 17. Nossas próprias mãos. A gente estamos guiados pelo quê? Pela nossa carne, pelo nosso instinto. O que a gente acha que é certo. Ah, eu acho que é certo isso. Eu vou fazer. Não, isso é mais coerente. Isso é mais legal pra fazer. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Sem nem mesmo consultar o Pai Celestial, o Seu Criador. Sem orar, sem fortalecer o Seu Espírito. E muitas vezes, sem nem jejuar, fazer um jejuinho pra que o Seu Espírito cresça. E fale com você, te guie, se é isso mesmo que você tem que fazer. Olha, fia, cuidado que você pode cair do cavalo. Muitas vezes, assim, a aparência do mal, ela funciona assim. Ela parece ser uma coisa boa. Quando você tem batalha, o inimigo, ele te oferece como um prato de manjar. Sabe aquela mulher bonita, linda, perfeita, formosa? Pois é. É essa que vai tentar. Sabe aquele homem atraente que chega até e você fala assim. Meu Deus. Então, é isso. O inimigo oferece um prato de manjar pra você. Pra que você... E isso, eu não falo na forma de pessoas também. O prato de manjar do inimigo pode ser um emprego que pode... Um emprego pode roubar a sua identidade. Pode ser uma viagem. Pode ser uma herança. Pode ser a compra de algo. Até uma conquista pode ser usada pelo inimigo. Pra roubar a sua identidade. E roubar a sua salvação. Então, a gente tem que prestar atenção nos sinais. O que tá tirando o nosso tempo com Deus? O que se você não tem tempo pra orar? Já pensou se você não tem tempo pra passar um... Um cinco minutos do que se quer conversando com... Ai, meu Deus. Olha aqui. Vem cá. Conversando com o Pai... Ai, tá terrível, gente. Vem cá. Vai sentar aqui quietinho. Conversando com o Pai Celestial. Então, você para pra pensar. Que nem eu tô com um monte de coisa pra fazer. Eu tenho que ir no mercado. Eu preciso ir no centro. Sabe? Minha casa tá limpa, mas eu não tenho comida pra cozinhar. Eu preciso fazer uma... Mas eu tô aqui, gente. Eu já orei. Eu já fiz a minha programação da semana. Eu já tomei meu banho. Já me restaurei. Então, não é todo dia. Não é todo dia que tá assim. Mas o bom é a gente tá aqui e fazendo isso. Nos fortalecendo. Olha isso aqui. Nos incentivando a melhorar. Através da palavra de Deus. Né? Calma que bocão. Então, gente. A carne e o espírito. Elas estão em confronto a todo momento de nossa vida. A carne e o espírito. Elas saem em confronto. Mas melhor que seja, que você seja um guiado pelo espírito. E não pela carne. E como a gente fortalecer o espírito? Porque o espírito, ele tem que ser mais forte. No entanto, ele, muitas vezes, na nossa vida do dia a dia, ele é mais fraco. Porque a gente coloca ele fraco em nós. A gente coloca ele fraco. Porque a gente não ora, não dobra o joelho, não lê um pouco da Bíblia que seja. Não faz uma programação bíblica. Não faz uma programação evangélica. Um propósito bom com o Senhor. Colocar o Senhor nas frentes. Então, aí você não coloca, então... Isso não fortalece o espírito. Aí, a partir do momento que você começa a ir no culto, a ir na igreja, a participar de coisas evangélicas, coisas de Deus, a ler a Bíblia, a orar, entendeu? Fazer o seu devocional. Você fortalece o seu espírito. Você entendeu? Fortalece o seu espírito. E aí, você consegue ser guiado pelo espírito. E sobre a relação de não estar debaixo de uma lei, é a lei do mundo. A lei do inimigo. Vocês estão entendendo? A lei do inimigo. Que ele arma se lada, né? Olha, gente, eu vou falar pra você. Sabe como o mal chega na sua vida, dentro da sua casa? É devagarinho. É um processo... Como... É um processo lento. Muitas vezes, ele vai comendo pelas beiradas. Ah, é só uma mentirinha. É só pra me safar isso daí. Aí você fala assim... Ufa! Nossa, graças a Deus. Graças a Deus. O pessoal não descobriu que eu peguei tal coisa. Ufa, me livrei. Beleza. Toca o barco. Ah, eu fiz um negócio, mas... Cara, aquilo tá me perturbando. Ai, mas eu prometo que eu não vou fazer mais. Se eu não fizer mais, com certeza Deus vai me perdoar. Vai me perdoar e... E eu não vou fazer mais. E você não confessa o seu pecado pra ninguém. Pra ninguém, não. Você não pode confessar um pecado pra qualquer pessoa. Você, ó... Presta atenção. Uma cobertura evangélica. Uma pessoa espiritualmente mais entendida da palavra de Deus. E uma pessoa de oração. Se você confia no seu pastor, na sua liderança da igreja. De uma pessoa que espiritualmente, em Cristo Jesus, é fortalecida. Você vai confessar pra essa pessoa. Não confessa pra uma amiga. Não, só porque ela é sua amiga. Nossa, que ela fala as coisas que você gosta de ouvir. É... É o problema de amiga? É isso. Ela fala o que você gosta de ouvir. Entendeu? E o que você não gosta de ouvir... A sua verdadeira amiga... Sabe o que ela vai falar? O que você não gosta de ouvir. Ela vai te dar na sua cara. Pra você aprender. A virar gente. Você entendeu? Essa é a sua verdadeira amiga. Entendeu? Olha. Então é isso. É... Confessa o seu pecado por uma... A pessoa vai orar, vai quebrar aquilo. E aquilo não vai te acusar daqui a um tempo. Porque é isso, gente. É assim que o inimigo vai invadir o nosso espaço. Tomando conta da nossa vida. Você entendeu? Então confesse. E não... Se você incomodou algo... Tipo... Semana passada eu fiz algo que... Eu não gostei de eu ter feito. Eu não... Eu não me senti bem. E... Ai... Pela honra e a glória do Senhor... No outro dia seguinte eu tive tempo de me redimir. Do meu erro. Entendeu? Eu fiz tipo assim... Uma acusação. Uma coisa meio intrigante. E chata. E eu tento não fazer isso pra... Eu quero me libertar. Não quero mais fazer isso. Depois eu pensei... Caramba! Por que eu fiz isso? Por quê? Entendeu? E sendo que a pessoa nem tinha me... Me feito nada pra mim. Não tinha me afetado em nada. Pelo contrário. Ela fez pra outra pessoa. E eu tomei a dor e falei. Comentei. Um comentário. Entendeu? E aquilo ali me deixou muito pra baixo. Eu pedi perdão pra Deus. Sabe? E... No dia seguinte eu tive tempo de me redimir. Né? Eu... Fiquei... Me senti melhor. E é isso o tempo todo, gente. É lutando... Pra não... Não picar mais. Não fazer mais essas coisas que vai deixar a gente mal. Porque se você tem um objetivo. Que é andar com Cristo. É ali que você vai... Né? Ser guiado. É ali que você vai persistir. É ali que você vai seguir. Guiado pela luz. Guiado pela... A luz. É... Ai, como é que chama? A luz da escuridão. Meu Deus. Esse é quem tu és. Tava tentando. Ah, é. Meu Deus. É Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus. Esse é quem tu és. Então, gente. É Deus. Na frente de tudo. É guiado por Deus. Tá bom? Esse é o certo. É o correto a fazer. Eu vou sentar aqui. Aí, ontem, ó. Né? Eu falei, ah, Deus. Tô mal. Aí, eu fui fazer um devocional lá na cozinha. De vez em quando eu vou lá e coloco até uma xícara de café pro Espírito Santo tomar comigo. E aí, eu me dei uma palavra. Falou muito comigo. E, aliás, eu mandei pra até uma inscrita no canal essa palavra. De motivação. Ontem. Mandei ontem pra Fabiana. Tá? Fabiana. Ai. Uma amigona aí que eu também fiz na internet. E eu mandei num comentário pra ela. Para, Máximo. Olha, ele tá... Ele tá... Arranhando eu aqui. Ele não deixa a gente conversar. Não deixa. Mas eu luto. Porque ele... Ele persiste. Mas ele não vai vencer, não. Olha aqui, ó. A palavra veio em Romanos. Vamos lá. Olha a série. Queria só procurar aqui. Deixa eu ver se consigo procurar aqui. Eu marquei ontem. Ai, que lindo que veio. Mesmo ouvindo essa palavra ontem, pela manhã, eu não fiquei bem, não. Eu me fortaleci durante o dia, eu lutei, eu me desanimei, animei e eu fui pro culto, mas hoje já estou renovada. E foi essa palavra assim, ó. Olha que palavra que veio pra mim, gente. É... Romanos. Capítulo 8. Marca aí, meninas. Gente, o Máximo. Eu tô uma briga aqui com ele. Ó, ó lá ele. Capítulo 8, versículo 28. Mais que vencedores. Vou tirar ele daqui, que ele vai derrubar meu celular. Ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Jesus. Nossa, que... Aí está a palavra que eu queria transmitir pra uma pessoa, mas ela foi pra mim mesmo. Porque eu me senti vitoriosa. Mais que vencedora. Porque, apesar de eu ter tido uma semana bem assim, que eu tava bem mal. Não aconteceu nada, assim, de... Nada de triste. Glória a Deus. Né? E... É só uma mudança aqui que tá acontecendo algo no meu trabalho. Que me ocasionou um pouco de ansiedade. Algumas coisas assim. Algumas... Algumas coisinhas, assim, espiritual. E... Eu estou em oração com o Senhor pra que ele restaure a minha mente. Então, isso me deixou pra baixo. E aí... Me vê essa palavra. Somos mais que vitoriosos. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Vocês podem declarar na vida de vocês que vocês são mais que vencedores. Você encontrou Jesus. Você morreu. Morreu. Porque diz que no batismo da... Vocês são batizadas? Quando a gente batisma com água... Não... O Nicodemo falava... Eu vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe... Pra nascer de novo? Não é necessário. Quem nasce da carne... É carne. E quem nasce do Espírito... É Espírito. É preciso você nascer de novo pra andar com Cristo. É preciso você morrer... Renunciar a essa vida que você tem aqui. Pra viver e andar com o Senhor Jesus Cristo. É preciso você renunciar a muitas coisas que você até gosta. E às vezes até parece ser bom. Mas às vezes não agrada a Deus. Às vezes pode agradar a sua família. Pode agradar as pessoas. Mas não agrada a Jesus. Então pergunta... O que está desagradando a Deus? Renuncia. Você pode ter certeza. Parece ser meio estranho no começo. Mas a vitória ela vem. Ela chega. Deus ama os seus adoradores... Que entregam e renunciam práticas do mundo... Pra viver com Ele. Pra viver pra glória dEle. Pra viver o chamado dEle que é... E de todos temos chamado. Porque quando Jesus foi... Pro lugar onde a gente não pode ir... Ele deixou o Espírito Santo... Para que obras maiores que foram feitas aqui... Sejam feitas agora. Pra que o nome dEle seja glorificado. O nome de Jesus. Então temos que crer... Que isso muda. Que isso reverte. Que isso restaura a nossa vida. Que os planos de Deus... São maiores que o nosso. E que todas as coisas cooperam... Para o bem de quem ama Jesus. Deus... Ele pode curar. Ele pode curar cego... Aleijado. Ele pode curar uma enfermidade. Ele pode restaurar um casamento. Ele pode restaurar um filho. Ele pode usar o seu filho. Ele pode usar o seu patrão do seu trabalho. Ele pode mudar a história de vida do seu trabalho. A história das pessoas lá no seu trabalho. Deus é aquele que... Ele faz obras maiores. Ele faz em nossas vidas todos os dias. Ele derrama a sua graça. Que é o favor não merecido. Porque não somos merecedores da graça de Deus. Mas ele, por amor a nós... Ele derrama todos os dias. Ele enviou o seu filho. Jesus Cristo. Por amor. Para sofrer. Sofrer. Jesus Cristo falou assim... Pai... Se possível... Apare... Tire de mim esse cálice. Tire de mim. Se possível... Não... Não quero que isso aconteça comigo. Porque... Imagina a dor. Você pensa na dor. Na aflição. No sofrimento que Jesus estava passando. Para ser pregado naquela cruz. Para carregar aquela cruz por nós. Mas aí Jesus... Falou isso. E logo em seguida ele falou assim... Mas... Que seja feita a sua vontade. Um e no outro. Por amor. A mim. E a vocês. Eu não queria chorar hoje. Mas... Quando eu lembro, né? O que Deus fez por nós. Aí... Não dá, né? A quebrança demais. Mas é isso que eu queria compartilhar. Como parar quando não se pode parar? O meu socorro vem de Cristo Jesus. Eu corro para Cristo. Ele me envia uma palavra de sabedoria. Ele restaura minhas coisas. No momento certo. Ele provei. E não esqueça aí. Romanos... Que é um versículo favorito. Ah, qual é o versículo favorito? Coloca aí. Romanos 20... Se vocês se identificaram com esse versículo. Romanos 8... É... Não recusa. Não recusa. Não negue. Se Deus te... É... Às vezes o seu chamado é só salvar uma pessoa. Então, viva. Às vezes o seu chamado é restaurar a sua família. Então, restaure. Às vezes o seu chamado é... Mostrar a sua fé perante a igreja. Sendo um adorador fervoroso. Um adorador resplandecente. Que resplandece a fé. Viva o seu chamado. Viva o seu propósito. Viva o seu chamado é ministério de louvor. É... Tocar na bateria na igreja. É... É lavar o banheiro da igreja. É fazer... Qualquer coisa... Por amor a Cristo. É se entregar um pouco pra Cristo. Não viver só pela gente. Porque muitas vezes a gente vive só pra gente mesmo. A gente quer acordar. Ah, preciso fazer almoço pro menino. Preciso ir pra casa. Preciso ir trabalhar. E esquece de Deus. Viva um pouquinho pra Deus. Viva um pouquinho não. Se possível, vive tudo. Entrega tudo. A partir do momento... Mas começa. Se você ainda não entregou... E... Tá querendo começar a entregar... É... Começa a entregar aos poucos. Começa a ir... Não tá indo pra igreja? Ah, não... Preciso voltar pra igreja. Mas não tô conseguindo. Põe numa meta, gente. Minha meta agora da próxima mês é voltar pra igreja. Minha meta agora é um... É ver... É... Mas não tá... Pô. Máximo, para. Começou agora a arranhar ali. Minha meta é começar a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Minha meta, sei lá... Eu vou... Abençoar alguém. Abençoe. Em nome de Jesus, né? Então, assim... Comece por algo, gente. Força. Quando... E permita-se isso... Tomando conta da sua vida... Como se fosse Jesus ali... Te abraçando. Entendeu? Você sentiu o amor. Vou falar uma coisa pra vocês. E isso eu nunca mais vou esquecer da minha vida. Nunca mais. Que... Quando Jesus se mostra pra você... Pelo menos uma vez... Uma vez... Ele se mostra em... Atender uma oração... Porque quando você fecha a sua porta... No seu secreto... E faz uma oração pro Pai... Lá... Celestial... E ele envia alguém... Pra te responder a sua oração aqui na Terra... Esse dia... Esse... Ou... Né? Através de uma palavra... Né? Que a Bíblia... Ela é viva. Ela é eficaz. E ela te dá entendimento e sabedoria... Sobre o que Deus quer pra você... Esse dia vale mais que mil dias da sua vida. Esse dia vai valer muito mais que mil dias. Muito mais que dez anos. Muito mais que vinte anos. Amém? E é isso, meninas. Eu quero orar... Por vocês que estão aqui até o final do vídeo. Tá bom? E Deus... Nossa, que Deus possa... Estar sempre na frente. Não se esqueça que você é mais que vitoriosa. Mais que vencedora em Cristo Jesus. Nunca deixa o inimigo falar que não. Tá bom? Fecha seus olhos. Querido, amado Deus. Em nome de seu Filho Amar Jesus Cristo, Senhor. Peço a ti, Senhor. Que essa palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Possa alcançar vidas, meu Pai. Que ela penetre nos corações, meu Pai. Das pessoas. Como faca de dois milhos, meu Pai. Que ela possa restaurar os ânimos. Que ela possa restaurar projetos. Que ela possa trazer vida, Senhor. A todas as pessoas que estão desanimadas, Jesus. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua graça derramada todos os dias, meu Pai. Obrigado pela sua misericórdia a cada manhã em nossas vidas, meu Pai. Obrigado por renovar nossas forças, Deus. Oh, Senhor. Entre em nossa vida. Entre em nossa casa, Senhor. Que nos permita viver, Senhor. Com o Senhor na nossa frente, meu Pai. Que o Senhor nos guie. Que o Senhor coloque projetos, Senhor. De ti em nossas mentes, meu Pai. Que o Senhor revele os seus propósitos, Senhor. Que o nosso chamado. Em nome de Jesus, meu Pai. Escanie nossos corações. Tira tudo que é de ruim, meu Pai. E coloque o que é bom. Porque precisamos, meu Pai. Precisamos de ti. Eu preciso de ti, Deus. Todos nós precisamos de ti. Estamos sedentos de sua palavra. Temos sede, meu Pai. Sede. Sede de se alimentar, Senhor. Se alimentar com a sua palavra. Com a sua profecia, Deus. Com o que o Senhor deixou de melhor, Senhor. Oh, Senhor. Aumente a nossa fé, Senhor. E nossa motivação, Senhor. Para fazer algo novo, meu Pai. Para viver algo novo. Meu Pai. Todos os dias da nossa vida, meu Pai. Eu oro por cada mulher. Por cada pessoa que está ouvindo, meu Pai. Agora essa oração, meu Pai. Entre e escaninha todos os corações, meu Pai. E entre com providência sobre a vida de todos, meu Pai. Abençoe nosso dia. Em nome de Jesus. Com o Espírito Santo de Deus que nos guia, meu Pai. Que esteja em nossa frente. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, meninas. Uma ótima semana. Fiquem todas com Deus. Amém. Amém.